Música Originário do fantástico Super Mario 3D World para a Wii U, chega Captain Toad, Treasure Tracker. Música Após o Captain Toad e Toadette terem encontrado a Power Star, o Ingo, o pássaro vilão ao tentar roubar a recém-encontrada estrela, acaba por levar também Toadette. Cabe então ao não tão destemido Captain Toad salvar Toadette e recuperar a Power Star. Música A história é-nos apresentada na forma de um livro em que procurremos dois capítulos. Se já jogaram Captain Toad em Super Mario 3D World, já sabem como funciona. Controlamos Toad e Toadette num género de diorama em que tentamos encontrar a estrela que está no mapa. Espalhados nos níveis estão também escondidos três diamantes. Não são imprescindíveis, mas se queremos desbloquear conteúdos, temos de as colecionar. Ao contrário de Mario, Captain Toad não consegue saltar, apenas correr, subir escadas ou cair de plataformas. Com estas limitações, temos de percorrer o nível de forma a procurar o melhor ângulo de ataque à estrela ou aos diamantes. Podemos apanhar alguns power-ups que nos permitem aceder a algumas partes escondidas. O power-up da multiplicação permite resolver o puzzle com dois Captain Toads. O jogo obriga-nos a utilizar o Wii U Gamepad. E tal como em Pikmin 3, ainda bem, para sermos sinceros, até podíamos dispensar a televisão. Captain Toad Treasure Tracker mostra que o Gamepad tem mais alguns trunfos na manga. Podemos utilizar o touchscreen para controlar a perspectiva da câmera, ativar blocos que dão moedas, mover partes do cenário que nos dão acesso a outras áreas do nível e até rodar enormes torneiras que fazem com que certas áreas dos níveis girem, tornando os cenários dinâmicos. Algo que não passou despercebido foram os níveis em que utilizamos o Gamepad, não para controlar Toad, não na terceira pessoa, mas em first person. Importante para começarmos a compreender um pouco de como Star Fox Wii U se vai comportar em certas partes do jogo. À medida que encontramos os pequenos diamantes espalhados pelos níveis, à semelhança das estrelas que apanhamos nos jogos do Mario, podemos desbloquear níveis bastante mais complexos do que podemos encontrar no modo de história. Se tiverem um save file do jogo Super Mario 3D World nas vossas consolas, vão poder revisitar alguns dos níveis do jogo de plataformas do ano passado, mas adaptados à capacidade de Captain Toad. Já foram anunciadas integrações do Amiibo em Captain Toad e mais capítulos em formato DLC. Captain Toad Treasure Tracker é um jogo que cativa o jogador pela sua simplicidade. Níveis curtos, uma curva de aprendizagem extremamente bem conseguida e mecanismos de jogo sólidos tornam os seus pequenos níveis em puro vício.